Já posso anotar o pedido dos senhores? Traga pra mim um litro de sangue ao positivo mais plaquetas. Olha só, esse é o pedido mais caro da casa. Traga pra mim somente meio litro de sangue B positivo. Eu só vou querer um copo de água quente. E o que você vai fazer com um copo de água quente? É que eu achei um absorvente ali e vou fazer apenas um chazinho. Percepção? Aota, o favor. Onde consumo? Três cervejas, duas aguas e duas fodas. Este último o senhor tem que acertar com a moça aí. É foda limonada, aralho. Hahahaha Alô? Bom dia da recepção. Bom dia, é. Oi, quero falar com alguém que me dê informações sobre um paciente. Qual é o nome do paciente? Chama-se Israel e está no quarto 302. Um momentinho, vou transferir a ligação para o setor de enfermagem. Alô? Quem? Enfermeira Genaína. Quero saber as condições clínicas do paciente de Israel, do quarto 302. Um minuto, vou localizar o médico de plantão. Alô? Quem é? Aqui é o Dr. Roberto, plantonista. Eu vim pra você ajudar. Oi, doutor. Tudo bem? Tudo. Você pode me dar informações sobre um paciente internado há 3 semanas no quarto 302? Vou consultar o pontuário do paciente. Um instante só. Aqui está. Ele se alimentou bem hoje, a pressão arterial e os pulsos transitáveis. Responde bem a medicação prescrita. E vai ser retirado do monitor cardíaco até amanhã. Continua muito bem. O médico responsável assinará a alta em 3 dias. Ah, graças a Deus. São notícias maravilhosas. Que alegria. Pelo seu entusiasmo, deve ser alguém muito próximo. Certamente da família, né? Não, seu Dr. Roberto. Eu sou o próprio Israel, telefonando aqui do 302. É que todo mundo entra e sai do meu quarto e ninguém me diz porra nenhuma. Só queria saber como estou. Obrigado. Oi, seu guarda. Tem notas de 50 reais caindo do saco. É mesmo? Que droga. Melhor eu voltar e ver se eu pego as que caíram. Obrigado, seu guarda, por me avisar. Peraí, senhora. Onde conseguiu todo esse dinheiro? A senhora não andou roubando, né? Não, não. Sabe, seu guarda, o meu quintal dá para um campo de golfe. E um monte de golfistas urinam por um buraco que tem na minha cerca, direto no meu canteiro de flores. Isso realmente me incomodava, sabe? Matava minhas flores. Então eu pensei, por que não me aproveitar dessa situação? Agora eu fico bem quieta atrás do buraco na cerca com a minha tesoura de jardim. Toda vez que algum golfista enfia o instrumento através da minha cerca, eu pego ele de surpresa e agarro o seu pinto. E digo, ok, amigão, ou me paga cinquenta reais, ou eu corto essa coisa. Parece justo. Ok, boa sorte. Mas a propósito, o que tem no outro saco? Bem, você sabe, né? Nem todos pagam. Mas você trabalha com o que mesmo? Com pessoas carentes, pessoas solitárias, tristes, depressivas, essas coisas. Ah, você é psicóloga? Garota de programa. Hum, o lugar não era fácil. Em que posso ajudar? Eu perdi o sentido do paladar. Não consigo sentir o sabor das coisas. Eu tenho um remédio que vai te curar. Com apenas três gotinhas. Ah, mas isso é querosene. Parabéns. Você está curado. Pague a consulta na saída. Médicos passados. Vou voltar aqui. E recuperar esse dinheiro. Em que posso ajudar? Eu perdi a memória. Não lembro de nada. Sem problemas. Eu tenho um remédio certo aqui. Bastam três gotinhas. Mas isso é querosene de novo? Você me deu isso da última vez que vim aqui. Parabéns. Você recuperou a memória. Pague a consulta na saída, por favor. Ah, miserável. Mas vou voltar e recuperar esse dinheiro. Em que posso lhe ajudar? Doutor. Eu não consigo enxergar mais nada. Estou cego. Me encure, por favor. Eu não tenho remédio para isso. Sendo assim, tome cem reais. Como prometido, devolvemos o valor da consulta em dobro. Quando não conseguimos curar o paciente. Pera aí. Mas aqui tem uma nota de vinte reais. Parabéns. Sua visão foi restaurada. Pague a consulta na saída, por favor. Quanto tá a melancia? Vinte real. Ô camarada, tá muito caro. Não quero nem saber. Só quero a metade. Pode ir cortando aí. Olha, senhor. Eu não sou o dono da barraca e não posso cortar. Mas o senhor aguarde um instante que eu vou falar com o patrão que está ali. Se ele autorizar, eu corto a melancia pro senhor. Ô patrão, tem um filho de raparinha ali querendo comprar só a metade da melancia. E esse cavalheiro aqui vai levar a outra metade. O senhor já escolheu o seu prato? Estou na dúvida. O que você sugere? O prato da casa hoje é língua ao molho madeira. Ah, não. Língua não. Tenho nojo de qualquer coisa que sai da boca de um animal. Ah, então que tal um omelete? Ah, ah, ah. Estava arrumando o guarda-roupa e encontrei esses dois sacos. Um com cinco ovos e outro com oito mil reais. O que significa isso? Ok. É que durante cinco anos de casamento, toda vez que você me irrita, eu escondo um ovo no guarda-roupa. Olha só, que bom. Apenas cinco ovos. Então não irritei tanto. Certo, e esse dinheiro? Toda vez que completo uma dúzia de ovos, eu vendo. Apenas cinco ovos Nossa, ainda bem que ninguém ouviu, senão ia morrer de vergonha. Bom dia, senhora. Em que posso ajudar? Qual é o preço desta adorável joia? Se a senhora peidou só em olhar, vai se cagar toda quando eu falar o preço. Mãe, mãe, você já viu o filho da vizinha? Não, por quê? Ele parece um ET. Fica mangando não, senão o teu filho vai nascer igualzinho. Oxe, mãe, e como a senhora sabe disso? Eu também mangava dos outros. Seu deputado? Oi, Toninho. Não precisa me chamar de deputado não, pois você é meu amigo de infância. Tá bom, então. Em que posso te ajudar? Sabe o que é? É que meu filho tá na idade de arrumar um primeiro emprego, não sabe? E tá muito difícil. Queria saber se não tem como o senhor arrumar um serviço aí pra ele? Claro. Posso levar ele pra Brasília pra ser meu assessor. Ele vai trabalhar quatro horas por dia. O salário não é lá essas coisas. Só seis mil reais. Tá bom? Não, o que é isso? Não tá bom, não. É muito dinheiro pra um menino novo como ele. Não entendo. Que tal ele ser assessor da minha esposa? Ela também é deputada, mas ele vai trabalhar seis horas por dia e ganhar dois mil reais. Serve? De jeito nenhum. É o primeiro emprego dele. Não pode ganhar tudo isso. Vai estragar o menino. O senhor não consegue um mais simples? Que ele só ganha um salário mínimo? Olha, Tonho. Ter eu tenho. Só que ele tem que ter curso superior, passar no concurso e trabalhar oito horas por dia. Serve? Que conversa é essa que o seu cachorro é treinado? É sim. Ele atende telefone e quando late uma vez, quer dizer sim. E duas vezes, quer dizer não. Não acredito. Liga aí pra ele e deixa no viva voz. Quero ver se ele é sabido mesmo. Agora. Tudo bem aí? Minha mulher está aí? Sozinha? Au, au? Ela está no quarto? No quarto? E tem alguém com ela? Pelo amor de Deus. E o que eles estão fazendo lá? Oi amor, finalmente você acordou do coma. Durante todos estes anos, você esteve ao meu lado. Quando me licenciei, você ficou comigo. Quando a minha empresa faliu, só você ficou lá e me apoiou. Quando perdemos a casa, você ficou perto de mim. Quando perdemos o carro, também estavas comigo. E desde que fiquei com todos estes problemas de saúde, você nunca me abandonou. Sabe de uma coisa? Diga amor. Acho que você me dá um azar da miséria. Vai matar outro? Bom dia. Estamos fazendo uma pesquisa para o censo. O senhor poderia responder algumas perguntas? Claro. Ok. Qual é o seu nome, por favor? Adão. O senhor é casado? Sim. Qual o nome da sua esposa? Eva. Interessante. Vai me dizer que o senhor tem uma cobra em casa. Espera aí que eu vou chamar minha sogra.